Continuando, pessoal, depois, lá na página 63, você precisava fazer um gráfico. Então, vamos lembrar lá o que é importante ter no gráfico. Primeiro de tudo, título. O meu está falando de comida. Então, eu coloquei aqui, ó, comida favorita. O gráfico precisa ter um eixo horizontal, e aqui vão as categorias, que são as quatro opções que vocês colocaram lá na tabela, e um eixo vertical. No eixo vertical vem os valores, vem os números, a quantidade de pessoas que gostam de determinada comida. Tudo bem? Então, eu trouxe agora aqui de pertinho, pra você poder ver lá, ó, título, comida favorita. Olha, pessoal, as colunas. Elas precisam ser retas, tá vendo? Retas. Para isso, nós não podemos deixar de usar a régua na horizontal, ó. Na horizontal. Vamos ver as categorias, ó, macarrão, pizza, chocolate, feijoada. E na vertical, os valores, tá? Então, assim a gente responde a primeira parte da página 63. E continuando, pessoal, ainda na página 63, você vai se avaliar. Ó, tem esse quadro aqui. Você precisa responder sobre a sua participação. Todos os alunos da turma foram entrevistados, aí você vai substituir. Todas as pessoas que se dispuseram a me ajudar, responderam as perguntas. O registro das respostas foi feito de forma a facilitar a contagem? Você conseguiu registrar, colocar os dados de maneira que te facilitou, que ficou fácil montar a tabela? Ou você se atrapalhou e ficou difícil montar a tabela? Participei ativamente da atividade? Foi você que fez a tarefa e as pessoas te ajudaram? Ou as pessoas responderam pra você? Então, é isso que você precisa ver aí. E procurei esclarecer as dúvidas que surgiram? Você foi buscar a resposta? Você conseguiu, quando alguém perguntava o que era pra fazer, explicar o que era pra fazer? Tentou responder? Você precisa ver como que você participou desse período aí de pesquisa, preenchimento de tabela e confecção de gráfico, tá bom? Beijos, até a próxima!